Hoje eu vou montar a lancheirinha da... Biba! E todo dia eu tento mandar uma coisa diferente. Ontem eu não tinha mandado fruta, então hoje eu peguei uma banana pra levar. Descasquei e cortei em rodela pra ficar mais fácil pra Giovana comer. E a banana com certeza é uma das frutas que ela mais gosta. Ela vive falando, é do macaquinho. Mas diz aí, vocês gostam de vídeo de lancheira? Eu acho muito satisfatório, apesar de eu não saber montar, mas eu prometo melhorar. Eu não gosto de ficar mandando lanche com Nutella, chocolate, mas hoje foi uma exceção. Eu peguei essas torradinhas integral e coloquei Nutella dentro. E digo pra vocês, eu tô super ansiosa pra volta da lancheira. Sim, eu também vou fazer a volta dessa lancheira pra ver o que a Giovana comeu e não comeu. Então já aproveita e me segue pra não perder nada. Por último, eu fiz dois sanduíches com bisnaga e mortadela. Cortei ela no meio, porque senão ia ficar muito grande e coloquei no sanduíchinho, gente. Ficou uma fofura. E pra segurar e ficar um charme, eu coloquei esse palitinho de dente. Pronto, gente. Hora de tapar tudo e guardar. Eu não consegui colocar o sanduíche junto ali no outro pote, porque não coube. E também vai ficar mais organizado, né? Mandem um garfinho de madeira também, uma água de coco e água normal, mineral, pra Giovana poder se hidratar. Foi.